A soalha quente, o gosto em pôr O lençol que envolveu o seu corpo Ainda tem seu cheiro A escova que se venciava Ainda conferta alguns fios de cabelo Aquela camisola transparente Que muito mais atraente Para mim você ficava Eu te recordo Entre tantas coisas Que você usava Ainda sinto o gosto Do último beijo Enquanto me amava O suave perfume No pequeno frasco Ainda me embriaga Procuro te esquecer Não encontro maneira Você está presente Nas coisas que ficaram Sobre a penteadeira No pequeno fios Eu te lembro Não encontro Você está presente No teu papel O abajur que tanto resumia Sua sombra na parede Na escultura de uma deusa O batom sabor de fruta Que na ânsia de uma fruta De amor me marcava Sinto saudade e choro Olhando para as coisas que você usava Ainda sinto gosto No último beijo Enquanto me amava O suave perfume No pequeno frasco ainda me embriaga Procuro te esquecer Não encontro maneira Você está presente Nas coisas que ficaram Sobre a penteadeira No pequeno frasco ainda me embriaga No pequeno frasco ainda me embriaga No pequeno frasco ainda me embriaga